O preço base permitindo ao município de Oliveira do Hospital a prensa esclarecer entre 21,66% e 39%. A inspeção geral conclui que o critério de educação utilizado em todos os concursos foi o do preço mais baixo e sublinha que em todas as empreitadas auditadas não se detectou o cometimento de quaisquer irregularidades. Em matéria de custos de obras públicas, a inspeção geral de finanças concluiu o seguinte, e passo a citar, o município de Oliveira do Hospital tem tido a preocupação de se basear em critérios objetivos, acautelando o interesse público do município. A inspeção também refere que das verificações realizadas, e volto a citar, são notórias as preocupações da autarquia na obtenção de poupanças nas aquisições de bens e serviços. Diz também, em inspeção ainda, que em matéria de contratação pública, que em todos os fornecimentos, a autarquia adotou o procedimento do concurso adequado ao valor do contrato e assegurou a concorrência mínima exigida por bem. Estas são algumas, como eu disse, algumas, também algumas sugestões e algumas recomendações, em que, em que, em que, mas que em nada afetam a imagem da legalidade. Há aqui uma, deixa-me citar esta, porque é uma coisa que realmente não havia a preocupação na Câmara Municipal. Na amostra analisada, trouxe-se que a Câmara Municipal não efetua qualquer aquisição restringida a bens ou serviços amigos do ambiente, o que inicia o seu fraco contributo para o impedimento de aquisições ecológicas. Isto é uma sugestão para o relatório. Mas porque não houve a preocupação da Câmara Municipal, eu vou-vos dar um exemplo de uma recomendação que as façam. Tínhamos também uns critérios. Mas vou dizer outra, que é mais visível, e esta, que é mais visível, onde é que ela está, que é mais visível e que é outro procedimento que eu irei adotar. Não que fosse, mas que elas acham que sim, e por isso... E também achamos, porque, como eu disse, ainda de algumas conclusões, nós existimos o contraditório, dizendo não que elas não se posessem em causa em termos de legalidade, porque a legalidade ficou demonstrada que não há nenhuma ilegalidade. Há aqui até uma coisa muito giro sobre o arquiteto, sobre o centro escolar de maneira de coragem e não o visto do Tribunal de Contas. A inspeção, não citei essa parte, não é relevante, mas só para perceber, a inspeção cita aqui que os procedimentos, quando o Tribunal de Contas não deu o visto à obra, que todos os procedimentos foram feitos de correto, e até ressalta aqui que o empreiteiro que poderia ter pedido juros e indemnização em relação à paragem dos trabalhos, como vocês souberam, e lançámos outro concurso, que o empreiteiro poderia ter, e ressalta aqui que isso demonstra que havia uma relação de confiança entre as partes e que não houve problemas e que não houve nem pagamentos de juros nem nada. Mas queria aqui ler uma de também, e que eu acho que a inspeção tem, e tem, penso que é um dos aspectos que a Câmara Municipal se nos prenderá, é falta da efetiva e eficaz articulação entre o armazém e quem faz as reposições, que a impende, não havendo manutenção atualizada das existências, não feito o inventário e faltando a designação, se é responsável, e recomendo. O Presidente da Câmara deverá designar um responsável pelo armazém e terminar a execução de todo o seu inventário. Faz sentido. Coisas são recomendações, prepara, são recomendações, são recomendações não infringindo nenhuma lei, não há nenhuma lei que diga que pode ter, que, se calhar, os inventários devem estar, mas isto também é uma fragilidade, deve ser, e nós desistimos de alguma recomendações, estas não as contestamos, não há uma ou outra que nós contestámos.